E amanhã não vem Fé nas malucas, é doido? Fé nas malucas Fé nas malucas Já vai clipando, Renatinho Anel largo? Anel largo do que, malandro? Você tá louco, parça? Tem um anel largo, Nisão? Tem um anel largo? Eu não cozei nem anel no meu dedo, velho Nem de roqueiro Não, no cu, só não é o anel do cu, pô Viado Seu cu é largo? Viado, uma vez eu abaixei pra olhar meu cu assim no espelho É uma das piores sensações que tem, né, mano? Você vê o próprio cu do seu, viado É muito feio, mano Vou falar pra você aí Se alguém me comer, seu cara não ia gostar de comer Com a luz acesa, viado Te juro pra tu, o cara ia comer só com a luz apagada, mano Que o meu cu é muito feio, mano Te juro pra tu Se eu gostasse de dar mesmo assim o anel Eu ia dar só na luz apagada, mano Tá? Tá?